Vamos lá então, obrigado Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém que Deus proteja todos nós e que Deus proteja principalmente o Comebol, que é uma instituição racista, né? E vocês aqui desse país, Flamengo, Vasco, Palmeiras, o meu Corinthians, o São Paulo, o Santos, será que vocês não tem vergonha na cara? Será que vocês não tem o entendimento que vocês tem que parar com a Libertadores? Para com a Libertadores, eu quero ver se a Globo vai fazer 2023, 2026, a Libertadores que pagou uma bala violenta pra tirar do SBT. Vocês jogadores, vocês não tem vergonha? Porque quando eu jogava, não era isso aí, o que tá acontecendo. Será que vocês, presidentes de clubes, vão ficar mandando memorando, meu irmão? Isso é coisa de vagabundo, pô. Isso é coisa de ser vergonha, meu irmão. Quando um brasileiro, ele é colocado como animal, quando ele é preconceituoso, quando os caras arrebentam com a gente. E é toda vez argentina, irmão. Ah, mas não vamos falar da Argentina, porque tem muita gente que trabalha aqui, que é argentina. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Não tô nem aí, meu irmão. Porque o que faz pro São Paulo, o que faz pro Palmeiras, o que faz pro Santos, o que faz pro Corinthians, vocês todos, vocês estão de sacanagem. Vocês têm que parar, Libertadores. Não tem que ter jogo. Eu quero saber se tirar os times brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Internacional, Grêmio, não tem Libertadores. Que, por sinal, o Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a Libertadores. A Copa do Brasil dá muito mais dinheiro que a Libertadores. É que a Libertadores ficou uma Champions League de Tupiriquim. E vocês, clubes brasileiros, vocês são uma vergonha pro racismo, pra homofobia, pra tudo. E vocês, que trabalham, aonde tem a parada aí dos direitos de televisão, vocês não falam nada. Comentarista fica quieto. Apresentador fica quieto. Narrador fica quieto. Patrocinador fica quieto. Vocês não falam nada. Os patrocinadores da Libertadores. Quem é o grande patrocinador da Libertadores hoje? Que eu não sei. Cerveja. Qual cerveja que é? É... Rai. Am... Amistel. Amistel. Vocês vão começar a patrocinar o racismo na televisão? Vocês vão deixar. Então, o negro não pode tomar cervejas suas aí. Não pode, então. Então, a gente vai ter que aguentar a criança na Argentina, nos imitando que nós somos macacos. Vocês não vão fazer nada. Como é bom. CBF. Presidente de clubes. Vocês vão continuar deixando essa vergonha. No Equador foi a mesma coisa. O que fizeram com a torcida do Corinthians hoje? Vocês não têm ideia. Porque os meus amigos foram no jogo. Uma hora e meia, quando eu terminar o jogo, todos sendo chamados de macaco. Mas ninguém fala nada, né? É Bridgestone. Então, é o seguinte. Vocês vão continuar comprando o pneu da Bridgestone? Compra da Pirelli. Compra da Continental. Não compra mais. Não compra mais deles. Não façam isso. Vocês não são os grandes patrocinadores? E eu não estou nem aí se vocês virem aqui. Se vocês virem aqui e botar 200 milhões aqui, se a banda quiser mandar embora, está tudo certo. Aí tem que falar, ó, estou te mandando embora porque os caras fizeram aqui e eles não querem que você trabalhe aqui. Está tudo certo, irmão. Eu pego e, ó, vou para Orlando. Eu sou um pateta. Então, ninguém compra isso. Ah, mas quando eu subi, quando eu subi isso aqui, ó, quando a minha calça cai e a minha cueca aparece, ó. Quando eu subi isso aqui, porque tem um monte de coisa, aí a lacradora aí e o outro lacrador falou que eu mostrei a parte genitais para a mãe do Abel, né? Quase acabaram com a vida da minha esposa, né? Da minha mãe, da minha filha. Não foi isso? Mas aí vocês não vão falar, né? Porque tem grana, né? Porque tem dinheiro, né? Eu, meu irmão, comigo não tem essa. E mesmo se patrocinasse qualquer programa da banda aqui, eu falaria. Doa quem doer. Porque eu cansei, velho. Eu cansei de falar do racismo. Eu estou cansado de falar. Estava conversando com o Canhão, com o Souza, e com o Veloso e com o Cascão. Será que só nós da imprensa vamos ficar mostrando isso para dar audiência? Ou vocês acham que eu estou falando isso para dar audiência? Se não gostar, muda de canal, meu irmão. Vai para a Globo, vai para o SBT, vai para o Raio que o parta. Porque acontecer isso de novo, quando uma criança imita macaco... Põe, pera um pouquinho. Ah, pode mostrar. É um absurdo isso. Então, você, o presidente, sabe o que tem que fazer? Tem que responsabilizar todos os presidentes de clubes do país nosso. Porque aí vira clubismo. Porque o Palmeiras não vai falar nada. O São Paulo não vai falar nada. O Santos não vai falar nada. Só vai falar quem se sentiu ofendido. Aí é o ser humano. Aí é o torcedor do Corinthians, mas é um brasileiro. Então, se for com o Santos, é a mesma coisa. Se for com o 15 para se cabe, é a mesma coisa. Mas vocês não falam nada, né? A Comebol não fala nada. O que é isso? Dar 100 mil dólares de multa? Não, senhor. Tem que tirar da competição. Acabou isso, gente. Acabou isso. Para com isso. E vocês, presidentes de clube, se vocês não adiantam, do William, você mandar o memorando, você tem que botar na mesa. Falaram, eu não disputo mais a Libertadores. Se acontecer isso com o meu time de novo, nós saímos de campo e acabou o jogo. Senão, vai continuar a mesma coisa. E aí,